5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa furtada Vivi, liguei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa furtada Bebi, liguei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Ô pressão, ô 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 Alô minha galera forrozeira de todo o Brasil Aqui é Tony da Pisadinha, Renato de Teclado ao vivo Benito Gravações gravando tudo ao vivo Tamo junto Olha o pinzeiro Olha o velho aí, o velho quer beber O velho quer parrar, a duta pra descer Olha o velho aí, o velho quer beber O velho quer parrar, a duta pra descer O velho chamou uma novinha pra dançar E dessa vez o velho não queria parar O velho chamou uma novinha pra dançar E dessa vez o velho não queria parar Eu digo vem danada, vem danada O velho tá estribado e não tá ligando pra nada Eu digo vem danada, vem danada O véio tá estribado e não tá ligando pra nada Eu digo vem danada, vem danada O véio tá estribado e não tá ligando pra nada Eu digo vem danada, vem pra cá O véio tá estribado e tá querendo gastar Olha o véio aí, o véio quer beber O véio quer farrar, da bruta pra descer O véio chamou uma novinha pra dançar E dessa vez o véio não queria parar O véio chamou uma novinha pra dançar E dessa vez o véio não queria parar Eu digo vem danada, vem danada O véio tá estribado e não tá ligando pra nada Eu digo vem danada, vem pra cá O véio tá estribado e tá louco pra gastar O Renatinho tá lançando um movimento diferente A novinha quicando no solinho envolvente Preste atenção novinha, vou te ensinar É só pegar lá a rabo e vai descendo devagar E bota a mão no paredão, começa a rebolar Na onda do soca, soca que a jovinha vai pirar E a mão no paredão, começa a rebolar Soca, soca, toma, toma pra jovinha balançar E a mão no paredão, começa a rebolar Na onda do soca, soca que a jovinha vai pirar E a mão no paredão, começa a rebolar Soca, soca, toma, toma pra jovinha balançar E o Renatinho tá lançando um movimento diferente A novinha quicando no solinho envolvente Preste atenção novinha, vou te ensinar É só pegar a larraba e vai descendo devagar E bota a mão no paredão, começa a rebolar Na onda do soca, soca que a jovinha vai pirar E a mão no paredão, começa a rebolar Soca, soca, toma, toma pra jovinha Bota a mão no paredão, começa a rebolar Na onda do soca, soca que a jovinha vai pirar E a mão no paredão, começa a rebolar Soca, soca, toma, toma pra jovinha balançar A mão no paredão, começa a rebolar Na onda do soca, soca que a jovinha vai pirar E a mão no paredão, começa a rebolar Soca, soca, toma, toma pra jovinha balançar Meu parceiro, Alano Paredão de Murilândia Alô Galete do Paredão, Pequeno Paredão Lucas do Paredão, tamo junto e mistura Puxa mais um véi, César Móviso, repertório novo Falando de amor Alô, por que tá me ligando nessa hora? São duas de amanhã, o que for que é agora? E o meu coração já te mandou embora Por favor, esqueça o que a gente viveu Segue o teu caminho, eu vou seguir o meu Por favor, finge que a gente nunca se conheceu Seu carinho, seu perfume já perdeu a graça Eu tô longe de você, mas eu não sinto falta Não sinto falta Me dizem que tá sofrendo, tá chorando à toa Tá louca, desesperando e eu tô numa boa Numa boa Meu parceiro Marquinhos do Paredão de Murilândia Meu parceiro Irineu da Barra da Folgulha, tamo junto Bora Alano Paredão Seu carinho, seu perfume já perdeu a graça Eu tô longe de você, mas eu não sinto falta Não sinto falta Me dizer que tá sofrendo, tá chorando à toa Tá louca, desesperando e eu tô numa boa Numa boa Seu carinho, seu perfume já perdeu a graça Eu tô longe de você, mas eu não sinto falta Não sinto falta Me dizer que tá sofrendo, tá chorando à toa Tá louca, desesperando e eu tô numa boa Numa boa Bora Renato, eu sou ele Ô pressão, ô ô Meu parceiro, o VCD, tamo junto Meu parceiro, o Sérgio Capaduca Alô, Italo Cor, tamo junto Fique bem, fique bem Bora ver Vai chegando mais uma música do Tom da Pisadinha aí, gente Falou bem, galera de Morelano O velho tá danado, o velho se soltou Veio pra festa com seu pai e o vovô O velho tá danado, o velho se soltou Veio pra festa com seu pai e o vovô Sentaram numa mesa, começaram a beber Diz pra mulherada, agora vocês vão ver Sentaram numa mesa, começaram a beber Diz pra mulherada, agora vocês vão ver Lé chamou uma coroa pra dançar E o pai dele chamou logo uma novinha E o vovô que nunca fica parado Se levantou e agarrou uma velhinha E o Renatinho molhadinho de suor E os três velho arrancando a pisadinha Foi aí que o pó quebrou A madeira deitou Com o velhinho, seu pai e o vovô Aí o pó quebrou A madeira deitou Com o velhinho, seu pai e o vovô Aí o pó quebrou A madeira deitou Com o velhinho, seu pai e o vovô Aí o pó quebrou A madeira deitou Com o velhinho, seu pai e o vovô O velho tá danado, o velho se soltou Veio pra festa com seu pai e o vovô O velho tá danado, o velho se soltou Veio pra festa com seu pai e o vovô Sentaram numa mesa e começaram a beber Diz pra mulherada agora vocês vão ver Sentaram numa mesa e começaram a beber Diz pra mulherada agora vocês vão ver O velho chamou uma coroa pra dançar E o pai dele chamou logo uma novinha E o vovô que nunca fica parado Se levantou e agarrou uma velhinha E o tamponeiro molhadinho de suor E o teu velho arrochando a pisadinha Aí que o pau quebrou, a madeira deitou Com o velhinho seu pai e o vovô Aí o pau quebrou, a madeira deitou Com o velhinho seu pai e o vovô Eita, três velhinhos diferentes Arrochando na pisadinha Olha o pinzeiro dos velhinhos Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Lembrei do galo cantando Minha felicidade tá no meu sertão Não trago cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Hoje eu acordei chorando Com saudade da fazenda Lembrei do galo cantando Eu bolei no fogão de lenha Buzina de carro e despertador Em nada fica o meu interior Dinheiro no bolso Não compra alegria Minha fazenda agora Era tudo que eu queria Vem, vem Não trago cheiro do mato por nenhum perfume E nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Não trago cheiro do mato por nenhum perfume Que nem o meu cavalo por qualquer carrão Riqueza na cidade é só vaidade Minha felicidade tá no meu sertão Olha o swing É vaquejado aqui chão Voltou o boi do chão Alô meu parceiro Sandro Raqueiro Tamo junto em misturar Olha o sanfonado de veré Alô granita, alô bodocó Tamo chegando Relativo dos teclados, Samuel Alves Sai da frente e abre espaço E o baile aqui é dela Sai da frente e abre espaço E o baile aqui é dela Essa mina é porra louca Ela é cria de favela E quando desce vai que canoé Sai da frente e abre espaço E o baile aqui é dela Sai da frente e abre espaço E o baile aqui é dela Essa mina é porra louca Cria de favela, e quando desce vai quicando Itacabuna Vai quicando Itacabuna na canela Vai quicando Itacabuna na canela Quicando Itacabuna Oi quica, 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 quica Vai chamando o trompeto de merda Ô pressão! Alô equipe, os dezimos de tamo junto, é Alô mini paredão tranquilo, alô equipe e os trancos, tamo junto Bora marcar no crediado Pois sai da frente e abre espaço, goiubara aqui é dela Sai da frente e abre espaço, goiubara aqui é dela Essa mina é porra louca, é cria de favela Essa mina é porra louca, ela é cria E sai da frente e abre espaço, goiubara aqui é dela Sai da frente e abre espaço, goiubara aqui é dela Essa mina é porra louca, é cria de favela E quando desce vai quicando, e taca a bunda na canela Quicando, quicando, e taca a bunda na canela Quicando, quicando, e taca a bunda na canela Quicando, quicando, e taca a bunda E o parceiro Beníto, gravações, tamo junto aí É diferente papá, bora ver, opressão, meu parceiro Adson, meu parceiro Hudson, Galerinha Bondear, Aurora do Pará, tamo junto, bora meu parceiro de advocações, bim! Música de tono da pisada e assada que vai estourar, papai! Olha o swing! Balança, balança, balança o popozão, balança, balança, balança o popozão, Mexa a cinturinha e vai descendo até o chão, balança, balança, balança o popozão, Balança, balança, balança o popozão, mexa a cinturinha e vai descendo até o chão, Essa menina está bombando com seu jogo de cintura, essa menina está bombando com seu jogo de cintura, Isso não é obesidade, é excesso de gostosura, balança, balança, balança o popozão, balança, balança, balança o popozão, Mexa a cinturinha e vai descendo até o chão, olha o swing! Música de tono da pisada e assada que vai dar o rio pra todo o Brasil! Alô, Benito, gravações, tamo junto e misturado, meu parceiro! Música de tono da pisada e assada que vai estourar, balança o popozão, balança o popozão, Balança, balança, balança o popozão, mexa a cinturinha e vai descendo até o chão, balança, balança o popozão, Balança, balança, balança o popozão, mexa a cinturinha e vai descendo até o chão, essa menina está bombando com seu jogo de cintura, Essa menina está bombando com seu jogo de cintura, essa menina está bombando com seu jogo de cintura, Isso não é obesidade, é o que? Excesso de gostosura, balança, balança, balança o popozão, balança, balança o popozão, Mexa a cinturinha e vai descendo até o chão Renatinho dos teclados, falando de amor É sucesso a gente toque, assim ó Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto Enxergar-se sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Há mais de um que eu sei que faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto Enxergar-se sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Há mais de um que eu sei que faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Alô minha galerinha da Bahia Natinho ao vivo Meu parceiro Pimóveis Planejáveis de Murilândia Tamo junto As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, 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 danadinha Senta, senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Olha aqui, senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, danadinha Senta, danadinha Vai, vai, danadinha Vai, vai, danadinha Olha aqui, senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, senta na maldade Vai, vai, vai Senta, dona Esse repertório novo Vai, vai, patroca Nos varandou Bora, vem Meu parceiro Rodolfo Oliveira Alô, Rodolfo Oliveira Vem As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível As novinhas tão evoluindo Elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, 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 danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Olha aqui, senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Vai, novinha Vem, novinha Vai, novinha Oi, que tu bebe Que tu fica sonhadinha Vai, novinha Vem, novinha Vai, novinha Oi, que tu bebe Que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, 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 danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Olha aqui, senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Alô minha equipe diferente, Morena no Pernambuco, tamo junto hein Metal GR, Diretamento Granito de Pernambuco, Alô Agenal, tamo junto Bora ver Meu parceiro Guilherme, tamo junto, Alô Sérgio Capalota, tá com nós Mano Margui no crediário, Alô Agenal, tamo junto hein Meu parceiro Paulo Ronaldo Essa é de nosso parceiro Edson, show, tamo junto e misturado Aqui é Tome da Pisadinha meu parceiro E Renato Gosteco Eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta Apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apago o fogo dela só com nota de cinquenta O povo tão dizendo que eu só ando com as novinhas Eu quero que o meu dinheiro, só com a bonitinha Ando falando que o velho não aguenta Eu apago o fogo dela só com nota de cinquenta Apago o fogo dela só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Eu apago o fogo dela, só com nota de cinquenta O povo anda dizendo que eu só ando pra novinha Graça o meu dinheiro, só com a bonitinha Ando falando que o velho não aguenta Eu apago o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Olha o piseiro lá, cama na bota Eu apago o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Eu apago o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta O povo anda dizendo que só anda pra novinha Eu quero comer dinheiro só com as bonitinhas E tão falando que o velho não aguenta Apaga o fogo dela só com nota de 50 Ela só com nota de 50 É sim, eu só com nota de 50 Ela é novinha, carinhada e se aumenta Apaga o fogo dela só com nota de 50 O povo anda dizendo que eu só rendo pra novinha Eu quero comer dinheiro só com uma bonitinh E tão falando que o velho não aguenta Apaga o fogo dela só com nota de 50 Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta É sim, é só com nota de cinquenta Ela é novinha, carinhosa e ciumenta Mas apaga o fogo dela, só com nota de cinquenta Pode o solinho, vai no swing, vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri